Na cidade de Itumiritinga, um homem foi preso com armas e mais de mil munições depois de ser denunciado por agredir a ex. Olha! Tira aí, Panterinha! Olha lá! Mas se ele for colecionador, caque, tem autorização pra comprar. É, mas assusta, né? Assusta, né, meu câmera? Assusta, né? É, é um lugar pequeno, igual Itumiritinga, a pessoa ter poder de fogo desse aí, para os credos. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi chamada depois que o filho da vítima compareceu ao quartel e fez a denúncia. Olha, o próprio filho, ó. Tá vendo? A Alessandra Garcia que vai contar detalhes. Essa ocorrência foi lá em Itumiritinga. Armas e munições e prisão também, né, Alessandra? Exatamente isso, Nico. Nico, foi o filho da vítima, o filho da mulher que buscou ajuda policial porque a mãe dele estava sendo agredida fisicamente e também ameaçada de morte pelo ex-companheiro. E tudo durante a madrugada do sábado. A polícia, então, foi até o local. Quando chegou lá, encontrou a mulher na rua. A mulher confirmou as agressões, disse que esse ex-companheiro afirmou que atiraria na cabeça dela. Os policiais, então, foram até a residência desse homem e lá encontrou armas, né, como a gente vê aí nas imagens. Encontrou também uma quantidade significativa de munições. Mas quem vai dar detalhes pra gente, vai contar pra gente o que aconteceu exatamente, com mais riqueza aí de detalhes, é o sargento Marcos Magela da Polícia Militar. Vamos ouvi-lo, Nico. De imediato, as equipes deslocaram para o local do evento. Quando o autor visualizou as viaturas, ele adentrou rapidamente para o interior de sua residência, trancando-a e apagando as luzes. Após a ornamentação, o autor abriu a residência, franqueou a entrada da equipe, onde foi efetuada busca no interior da residência e localizado quatro armas de fogo e 1.174 munições. O autor reservou o direito de permanecer calado, conforme a Constituição Federal. A vítima e o autor foram encaminhados para o hospital na cidade de Tumiritinho e foram encerradas a ocorrência na delegacia do plantão regionalizado da cidade de Governador Valadares. Então, Nico, está aí as explicações, os detalhes mais intensos, os detalhes maiores aí feitos pelo policial, o sargento Marcos Magela da Polícia Militar. E reforçando, Nico, que a qualquer sinal de ameaça, de agressão, aos primeiros sinais ali de um tipo de agressão, às vezes verbal, enfim, são vários os tipos, como a gente já fala aqui várias vezes, né? A mulher sentiu ali ameaçada? Procure uma forma de ajuda, tanto das autoridades, quanto também ficar longe desse agressor. O importante é buscar essa ajuda para que a pessoa não seja vítima, né, de algo maior, não vire aí mais uma vítima fatal, né, de um homicídio aí feita por algum homem que infelizmente não aceita o fim do relacionamento em N situações. É com você aí no estúdio. É a violência verbal, a violência emocional, a violência psicológica, violência física e violência patrimonial, né? São essas as mais comuns aí, nesse contexto dessas ocorrências de problemas relacionados aí a crimes passionais, né? Ah, ele só ameaçou, eu estava de cabeça quente, é o que a Alessandra está falando aqui, né? E o lugar de fala é dela como mulher, né? Acha que é só uma simples ameaça, pode transformar aí num feminicídio. E temos falado de muitos casos aqui. Assusta realmente. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação. Volta pra mim a imagem, ô diretor. 1.100 e... O policial falou ali, 1.129? 1.170? É mais de 1.000? Mais de 1.100? É, olha lá. Deixa aí, deixa aí, diretor. E são armas novas, né? A gente tem uma prática, assim, de conhecimento da arma, né? Quando eu falei no começo, chamando a reportagem, até respondendo aqui, meu, câmera 2, né? Que ele poderia ser caco, porque tem autorização, né? Pra colecionador, atirador, caçador. É um limite. Até isso ficou mais restrito agora recentemente, teve algumas mudanças, né? Aconteceram mudanças nesse sentido aí. É, talvez a pessoa tenha lá como comprovar. Eu comprei, a nota fiscal está aqui, eu tenho essa autorização. Por isso que eu falei no começo. Mas uma vez que a polícia pegou, apreendeu e levou a pessoa, pode ter levado por causa da ameaça, mas também por achar alguma coisa irregular, né? Ou associar as armas à própria ameaça e o risco iminente contra a vida humana, né? Por aí vai, né? Com a palavra do delegado, né? Com a palavra do delegado. Já pensou, meu diretor, em Tumiritinga? Um tanto de negócio. Pequena, aqui atrás da Vitoruna aqui, conheço mais Tumiritinga. Ela tem a prainha do Jaó. Já foi lá, diretor, curtir carnaval lá? Tinha o canal. É. Não, curtir carnaval, diretor, pode ser o retiro da sua igreja também. Aí eu falo curtir carnaval, às vezes o carnaval está no retiro, né? Já fui lá demais, Tumiritinga. Ô lugar que tem manga, hein, gente? Manga e agora munição. Ela tinha, né? Mas não tem mais não, Cruz Credo. Então, eu falo curtir carnaval. Você tem mais não.